Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo e hoje eu venho falar com vocês a respeito do livro Contagem Regressiva de Ken Follett. Ken Follett se chama na verdade Kenneth Martin Follett. Ele é britânico, nasceu em 1949. Ele é formado em filosofia e ele começou como jornalista, começou a carreira dele como jornalista. E ele foi encorajado pelos amigos e pelos colegas de trabalho a escrever romances. Ele escrevia muito bem lá no jornal onde ele trabalhava e o pessoal achou que ele deveria se focar na parte de escrever livros, escrever romances. Esse livro foi publicado em 2018 pela editora Arqueiro e ele tem 320 páginas. Ken Follett faz uma história aqui bem amarrada, bem contada com relação àquele momento da história que foi a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem naquele momento do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, que a União Soviética tinha colocado no espaço o Sputnik, o satélite Sputnik. Então ficou essa desvantagem dos Estados Unidos com relação à União Soviética. Então toda a trama desse livro corresponde a essa época, essa época da Guerra Fria, na época em que foi lançado o Sputnik ao espaço. O protagonista da história é um cientista chamado Luke. Ele acorda de repente numa estação de trem com a memória totalmente apagada. Do nada ele se acorda, ele pensa que é um bêbado, que ele é um morador de rua, uma pessoa que está do lado dele lá na estação do trem, no banheiro da estação do trem, fala que o nome dele é Luke e a partir disso ele fica desesperado para saber de onde ele veio, qual o nome dele e por que ele estava ali. Ele não se sentia um morador de rua, ele não se lembrava de ser um bêbado. A única coisa que ele tinha certeza é que ele não gostava de roupa suja, de ficar perambulando pelas ruas e ele tinha a vaga ideia de que aquele ambiente ali não era natural dele. Então ele parte, chega um momento que ele vê um jornal e nesse jornal fala sobre um satélite que os Estados Unidos estavam prestes a mandar para o espaço. E essa reportagem do jornal instala uma luz dentro da cabeça dele, ele começa a se perguntar por que ele ficou tão interessado naquela história do satélite. Aí ele começou a perceber que ele tinha alguma coisa a ver com essa parte de corrida ao espaço, de pertencer a alguma coisa relativa a isso. Então ele vai em busca de respostas. E o livro inteiro vem nessa busca frenética dele para descobrir o que aconteceu com a mente dele, por que ele não se lembrava de nada. Esse livro é permeado também de flashbacks, então aparecem o início da história dele, da vida dele, quando ele estava fazendo faculdade, dos amigos dele, até a esposa que ele foi casado também, ele era casado com a Euspath, ele tinha um amigo chamado Anthony de faculdade, todos eles da faculdade, todos eles da faculdade, tinha a Billy, a Billy era o amor da vida dele. Então ele vai em busca das respostas do porquê que a mente dele foi apagada, o porquê que ele apareceu numa estação de trem, num banheiro imundo, sendo que ele tinha certeza absoluta de que aquilo não era a realidade dele. Então é um momento de grande angústia, tanto do leitor quanto do próprio Luke em descobrir o verdadeiro motivo de ele estar ali sem memória. É uma história muito intrigante, Ken Follett também faz uma busca dos momentos históricos dos Estados Unidos, tem espionagem, tem aquela parte de espiões assim, duplos, então você pensa que a pessoa está totalmente voltada aos planos dos Estados Unidos, mas não é bem assim, tem reviravotas mirabolantes, um pouco também de romance, também. Tem cenas picantes, inclusive no livro, quando o Luke começa a descobrir realmente quem é o futuro, o que é o passado dele e o que tem a ver com o futuro que ele vai ter, né? Então é a Guerra Fria, essa luta dos Estados Unidos contra a União Soviética, e o que eu achei interessante, muito interessante desse livro foi que os Estados Unidos aqui não foram retratados como o grande mocinho e a União Soviética, o grande bandido, talvez por ter sido escrito por um britânico, porque o Ken Follett não é americano, ele é britânico, então acho que ele tem uma visão mais neutra desse conflito entre Estados Unidos e União Soviética. É uma história assim muito incrível, muito mirabolante, às vezes a fuga que chega o momento que o Luke, ele é perseguido, eles querem fechar a boca dele, querem que ele não se envolva com esse foguete que vai ser mandado para o espaço. Então tem assim uma briga de gato e rato, então dá a impressão de que o Ken Follett não foi muito minucioso nessas escapadas entre o Luke e as pessoas que queriam acabar com ele. Então era muito rápido assim o jeito de um escapar do outro, sabe? Eu acho que ficou muito focado no foguete, em como os Estados Unidos iam lançar aquele foguete, do que realmente colocar mais pimenta, vamos dizer assim, nessa trama dele escapar das pessoas que querem acabar com a vida dele, né? Que afinal ele fazia parte do plano para levar o foguete, o primeiro foguete para o espaço. Os Estados Unidos estavam muito atrás da União Soviética nesse sentido. E também ele descobre, né? O passado dele, o que realmente, o porquê que ele se casou com a Euspeth. Essa Euspeth, que é a esposa dele, deveria ter sido também mais explorada a história dela. Eu também achei que o Ken Follett não deixou um pouco a desejar com relação à história dela. E assim, uma trama muito interessante da gente mergulhar naquela época da Guerra Fria. O Ken Follett, ele vai muito assim, na parte histórica de todos os porquês da época, o porquê que existia espiões infiltrados, enfim. É uma trama muito legal, um thriller muito legal de se acompanhar. Espero que vocês tenham gostado, leiam o livro, deem o seu joinha, compartilhem e inscrevam-se no canal. Obrigada!